Então, para conversar um pouco melhor, para falar um pouco melhor a respeito da estada dela e da representação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Mudança de Clima, vamos começar ouvindo a Iliane Rocha. Muito bom dia, Rádio Biapab FM. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a abertura daqui do consórcio público da Serra de Biapab para receber a gente para essa segunda parte do diálogo sobre o manejo dos resíduos solos no Estado do Ceará. Esse é um processo que iniciou a partir do projeto EGMARES e já foram resultantes dessa construção conjunta dos produtos e agora a gente está avançando um pouquinho mais com a participação da SEMA, das instituições públicas, como o Instituto Federal e dos consórcios para o adequado manejo dos resíduos sólidos de acordo com as políticas nacionais e estaduais dos resíduos sólidos aqui do Brasil. Iliane, o que vocês estão fazendo aqui, na região aqui da Serra da Ipiapaba, através do consórcio regional, também está se dando, está acontecendo também em outras regiões, em outros consórcios também? Sim, está acontecendo em outros consórcios. É uma, como eu falei, uma construção coletiva e voltada para esse manejo dos resíduos sólidos. Como é que tem se dado essa mudança? A gente sabe que é uma mudança e uma mudança, toda ela tem as suas dificuldades. A gente sabe que, anteriormente, até nesse exato momento, as pessoas descartam os seus resíduos de uma forma que deverá ser mudada em breve. E, principalmente, o município, os entes públicos também, eles terão que fechar os seus lixões, passando a enveredar em novo processo, inclusive, podemos dizer, a questão da coleta de lixo seletiva, ou então de resíduos seletivo, que é mais viável do que o próprio aterro sanitário. Como é que está se dando esse processo de mudança, de preparação desses municípios, principalmente através dos consórcios, que são as pessoas ou as entidades responsáveis por trabalhar toda essa temática de forma preparatória para que o município possa mudar essa realidade? Bom, a instituição do consórcio em si já é um passo bem avançado nesse processo. Os municípios fazerem parte também desse consórcio é outro ponto bastante importante. E, a partir dessa instituição do consórcio, aí já vem a questão da construção dos aterros, das CMRs para aproveitamento dos materiais. E isso é um trabalho que é muito feito na base. Então, não só parte da responsabilidade do governo do Estado do Ceará ou dos consórcios na gestão dos resíduos sólidos, mas também da população, dos produtores de resíduos, fabricantes, comercializantes. E todo esse processo se dá principalmente por meio da educação ambiental. Então, o que a gente está fazendo aqui é mais voltado para resolver essa problemática. É uma ação direta, de ação. O que a gente vai fazer é construir aterros, construir CMRs, como é que vai ser feito esse processo, como é que vão ser geridas essas áreas de gestão de resíduos, mas também ainda a necessidade desse trabalho na base da educação ambiental. Aí, no caso, é como se fosse um suporte que vocês estivessem dando a esses municípios que estão nessa fase de mudança, vamos falar assim. Exatamente, um suporte para a ação, tirar do papel das políticas estaduais e nacionais e colocar na prática em si a gestão, o manejo adequado desse resíduo sólido. Desses municípios que já tem município, que já começou esse processo de mudança, claro que não se muda da noite para o dia. E como é que tem sido vocês que têm acompanhado, vocês que têm tido esse contato com esses municípios? Assim, a gente percebe que há uma proatividade por parte dos responsáveis pelos consórcios do governo federal em gerir de maneira adequada esses resíduos, mas é um diálogo que não é fácil e ele é algo que tem que ser trabalhado a longo prazo. Então, a gente percebe que há esse interesse por parte dos municípios de fazer parte, de gerir de maneira adequada esses resíduos sólidos produzidos, mas ainda há alguns pontos a serem ajustados. A gente percebe essa dificuldade dos próprios municípios quando eles recorrem à SEMA, trazendo algumas problemáticas que devem ser resolvidas, que muitas vezes são muito relacionadas a questões muito pontuais, de município para município. Então, essa realidade varia. Enquanto alguns municípios podem acabar ali apresentando poucos problemas nesse desenvolvimento, na aplicação dessa política, tem outros que, claro, vão acabar apresentando mais problemas. Então, a gente vai equilibrando essas questões e a SEMA vai dando suporte, os consórcios também vão ali resolvendo algumas questões do outro ponto de vista. E assim, a gente vai caminhando. Mas, até agora, pelos resultados que a gente está obtendo, os municípios estão se mostrando bastante proativos, então, está tudo caminhando de acordo com as políticas. Bom, agora vamos conversar com a professora Nájila Cabral. Ela é professora do Instituto Federal do Estado do Ceará. E ela coordena o projeto de estratégias de gestão e manejo de resíduos sólidos aqui no Estado do Ceará e no âmbito também do Programa Cientista-Chefe do Meio Ambiente. E ela vai falar um pouco a respeito desse trabalho, principalmente que está incluso o IFP nessa questão dessa mudança, principalmente aí na questão dos resíduos, que temos que procurar uma alternativa para o que é problema se transformar em solução. Não é, professora? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente, muito obrigada por sua presença e por estar aqui nos ajudando a divulgar e a informar a população e a sociedade da relevância de se tratar a questão dos resíduos sólidos no Estado do Ceará. O nosso projeto, Estratégia de Gestão e Manejo dos Resíduos Sólidos do Estado do Ceará, no âmbito do Programa Cientista-Chefe de Meio Ambiente, ele vem auxiliar a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima, no processo de dar suporte aos municípios cearenses com relação a essa temática. O projeto está pensado por um horizonte temporal de dois anos, então a gente iniciou em agosto de 2023 e vamos até julho de 2025, e nossa proposta é entregarmos à SEMA oito distintos produtos dentro da demanda específica na questão da política estadual de resíduos sólidos. Dois desses produtos já foram entregues à SEMA em dezembro de 2023, que foi o Manual de Operação das Centrais Municipais de Resíduos, as CMRs, que representam um importante equipamento, as CMRs são um importante equipamento na política de pré-aterro, justamente essa parte que a Wiliane falou anteriormente, no quesito de minimizar a quantidade de resíduos ou de rejeitos que vão para o aterro de rejeitos ou aterro sanitário. E o segundo produto que foi entregue também em dezembro foi o projeto arquitetônico modelo básico de aterro de rejeitos e de resíduos. Esses produtos já foram também encaminhados a todos os 21 superintendentes dos consórcios intermunicipais públicos de gestão integrada de resíduos, para que esses superintendentes pudessem repassar aos gestores municipais dos municípios consorciados. Também a SEMA está fazendo um esforço para alcançar os municípios não consorciados, na intenção de que a gente auxilie esse processo da política que passa pela minimização da geração de resíduos, aí vai o encontro do que o senhor comentou, da educação ambiental necessária, a diminuição dessa produção, a gestão, tratamento e o último passo, que seria a destinação final. Então, a gente dá muito enfoque na política de pré-aterro, no auxílio dessa política de pré-aterro, sem esquecer essa parte final da destinação final dos resíduos. Professora Nájula, toda mudança não é fácil, principalmente quando se trata de mudança de hábito, de cultura. Nessa mudança, principalmente onde as prefeituras estão sendo, de certa forma, obrigadas a fecharem os lixões e passando a fazer essa coleta de uma forma selecionada, ou então a ter o sanitário, como quiser. Contanto que os lixões sejam fechados. Quais os principais gargalos, dificuldades, a senhora como gestora, como professora também, que você vê nessa mudança? É uma questão bastante delicada. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos e uma política estadual de resíduos sólidos que exige aos gestores, a todos os municípios, no caso nacional brasileiro, no caso da política estadual dos municípios cearenses, a fecharem todos os lixões. É uma necessidade já bem antiga. Na verdade, se a gente for olhar legalmente, eu consigo identificar essa necessidade desde a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei nº 6.938, 31 de agosto de 1981, existem muitos gargalos, que passam pela, vamos chamar assim, pela consciência e sensibilização de uma população, de uma sociedade, para compreender que o resíduo sólido é um bem econômico e ele precisa fazer parte de um ciclo virtuoso que gere emprego e renda, ao mesmo tempo em que a gente também tem algumas dificuldades no Brasil, e não diferentemente no Estado do Ceará, da compreensão de gestores municipais com a questão dos resíduos sólidos. É dever, está colocado na Constituição e nas políticas, que é dever do município dar destinação adequada e todo o processo antes da destinação adequada dos seus resíduos. Mas a gente sabe, sente e verifica, mensura no Brasil todo, e não diferentemente no Estado do Ceará, essas dificuldades. Por isso que a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima, dentro das suas atribuições, dentro das suas competências, ela tenta, há bastante tempo, auxiliar os gestores municipais na realização desse dever que é do município. Professora, não vem de hoje. Agora há pouco a senhora falou aí que não vem de hoje esse anseio, essa necessidade dessa mudança. Já se arrastam há vários anos. E, realmente, nesse momento, a coisa vai realmente fluir ou poderá novamente ser, digamos assim, empurrada para mais outros anos para frente? Eu sou otimista. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. E eu gostaria e acredito que a gente vai conseguir. Agora, depende, claro, da contribuição de todos os gestores. Passa também por um problema de recursos financeiros. Existem uma série de questões que precisam e devem ser equacionadas. E esse é o papel do nosso projeto, do projeto Estratégia de Gestão e Manejo dos Resíduos e Solos para o Estado do Ceará, na tentativa de auxiliar naquilo que nos compete, naquilo que está dentro do nosso escopo, nesse processo. Esses dois produtos que eu te comentei, que já foram entregues, eles dão, assim, um certo suporte para a gestão e manejo desses resíduos e solos. Inclusive, por exemplo, esse segundo produto, que é o projeto arquitetônico modelo básico, a gente traz informações bem interessantes, que vão auxiliar bastante os gestores municipais, que a eles competem essa realização. A efetiva realização, a operacionalização é dos municípios. Então, uma das informações que nós temos nesse produto são as áreas inaptas, a implantação dos aterros sanitários ou aterros de rejeitos. A gente tem também um diagrama de decisão que auxilia o gestor a ele, a depender das características do município, a ele ter essa possibilidade de verificar como pode ser o seu destino final. E isso é importante nas discussões dos municípios e dos consórcios, dos municípios consorciados dentro dessa região territorializada. Bom, a gente sabe o seguinte, que não depende só dos organismos, não depende só do município fazer seu dever de casa. Eu diria que o povo, a população, a engrenagem principal para que todo esse processo, para que toda essa estratégia que os organismos estão trabalhando para mudar essa realidade, possa fazer com que dê ou não certo. Como é que você vê como tocar na sensibilidade do povo para o povo também vestir a camisa, fazer a sua parte? Excelente a sua pergunta. Ela passa por uma estratégia de política ambiental, que é a educação ambiental. A educação ambiental para o saneamento. Nesse momento, eu gostaria, inclusive, de informar a população do Estado do Ceará, que a gente tem um plano estratégico de saneamento básico para o Estado do Ceará, onde a gente tem um eixo específico de educação ambiental, onde foram mais de 60 instituições dentro do Pacto pelo Saneamento pensando nessas estratégias, inclusive de resíduos sólidos. Quando a gente fala de saneamento, é água para abastecimento humano, esgoto sanitário, drenagem e resíduos sólidos. Então, a gente tem aí um plano estratégico, alguns programas. Nesse exato momento, nós estamos fazendo o relatório de acompanhamento e monitoramento por meio do Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu fiz parte desse processo. E a gente tem, então, uma série de diretrizes para serem alcançadas. A educação ambiental é um ponto fundamental. Dentro desse nosso projeto, que a gente chama EGEMARES, que é a siglazinha dele, a gente tem dois produtos que a gente também vai entregar à SEMA e, consequentemente, a gente vai chegar aos consórcios e aos gestores municipais, que são dois produtos voltados a essa educação ambiental, que é um programa de capacitação e o plano de comunicação. O plano de comunicação, ele tem um papel mais de divulgar para a sociedade civil. Então, seria um suporte para dar resposta a um dos seus questionamentos. E o programa de capacitação, a gente tem pensado, dentro do escopo do nosso projeto, a gente realizar a possibilidade de estratégias voltadas para o próprio consórcio, dentro da necessidade de qualificação e capacitação dos gestores que fazem parte do consórcio. O segundo ponto seria para os catadores essenciais nesse processo como um todo. E o terceiro ponto, a terceira fase, o ponto dessa parte do programa de capacitação, seria para a sociedade como um todo. o próprio consórcio poder alcançar essa sociedade por meio da educação ambiental voltada especificamente nesse caso para os resíduos sólidos. Nós estamos aqui com o Elton Lopes. O Elton vai falar melhor do conteúdo que vai se dar hoje aqui nessa região aqui da Serra da Ibiapaba, aqui no consórcio de resíduos sólidos. Elton, é um prazer, bom dia. Bom dia a todos, a todos que acompanham a Rádio Ibiapaba. Mais uma vez, agradecer essa emissora, agradecer toda a equipe da Ibiapaba que sempre está presente nesses momentos. levando em formação a nossa população de São Benedito e da Serra da Ibiapaba como um todo. Bem, Adinardo, nós estamos aqui com a equipe da SEMA, um trabalho desenvolvido pela secretária Vilma Freire, junto com a sua equipe, e formou esse programa Cientista-Chefe, através da ida, encabeçado pela professora Nájla Cabral. E é importante para que a gente avance. A oficina já diz, avanço no diálogo, e avanço nesses diálogos, que nós estamos prestes a começar, na iminência, logo breve, começar a funcionar nossas centrais de reciclagem. Então, nós precisamos entender o que nós vamos fazer, como que nós vamos gerenciar o resíduo sólido aqui da região da Ibiapaba. A boa notícia é que, agora, em abril, dão-se início as obras do aterro de rejeito lá no município de Tianguá, através da empresa Aliança, vai ser uma parceria público-privada entre consórcio, os municípios e a empresa. Nós vamos ter aí a construção das nossas CMRs, estamos aí 50% de construção na CMR de Viçosa, vamos licitar mais quatro CMRs agora, entre março e abril, e dar início a esses trabalhos. Os terrenos já foram feitas as suas topografias, os seus projetos, e a gente segue cada vez mais, segue aí avançando, não só nessa política de gerenciamento, mas na preocupação também no avanço de educação ambiental por parte dos municípios, por parte de suas secretarias, tanto de educação quanto de meio ambiente. E hoje aqui estarão as secretarias também dos municípios que fazem parte do consórcio. Uma outra notícia boa é que estamos aí fazendo todo o processo para a inclusão do município de Tianguá no consórcio, e aí nós fechamos a Ibiapaba praticamente 100% dentro do consórcio público de manejo de resíduos sólidos aqui da nossa região da Ibiapaba. No caso aqui, São Benedito, já começa a fazer esse trabalho de mudança, no caso aí de fechamento do lixão para uma coleta de resíduos de forma seletiva já nesse ano, no mês de agosto? Sim, nós já vamos dar início. Alguns itens, nós já estamos começando a fazer ensaios, a exemplo, que você já também, a Ibiapaba já deu cobertura na coleta dos resíduos eletrônicos, nas coletas de pneus, então são itens que não estão indo mais para o lixão, estão sendo mitigados, então não vai mais para lá, a gente vai diminuindo. Então, alguns arranjos estão sendo montados, hoje nós vamos discutir esses avanços, o que a Ibiapaba se propõe, o que cada município se propõe, junto com o projeto da SEMA. Então, é importante que todo o Estado, não diferente da Ibiapaba, também avance cada vez mais.